Fala amigos, o sol voltou na nossa região, aqui em Santa Catarina, e voltou para dar condições que as pessoas possam fazer suas limpezas, as pessoas possam estabelecer essa água seca, muito trabalho, infelizmente tivemos perdas de vidas aqui, mas como sempre dizem, no outro dia, as pessoas têm a chance de recomeçar. Quando acontecem essas situações, eu particularmente agradeço por saber que a grande maioria das pessoas não são as mesmas que estão lá na internet. Quando acontecem catástrofes, enchentes, o ser humano, real, é aquele que aflora a melhor parte de nós. Sabe? Aquilo de ser bom com o outro, ajudar a quem sem saber quem é. Eu vi pessoas aqui se doando para ajudar outras pessoas e não tiveram tempo de olhar o perfil delas para saber se votaram no A ou B. Vi pessoas abrindo mão da sua segurança para estar aí nessa chuva, podendo ficar doente, para ajudar outras pessoas que tiveram suas casas inundadas. Infelizmente, a gente teve perda de vidas aqui. Agora, nas redes sociais, infelizmente, as pessoas que estão lá, elas usam uma fuga, de certa forma. Eu vi muitas mensagens aí dizendo a Balneário Camboriú, a Dubai, críticas e mais críticas, bem feito, no mal feito, sabe? Só que eu, como trabalho com internet, há mais de 20 anos, eu sei que as pessoas não têm a coragem de falar o que falam na internet e eu vou dizer, elas não são o que falam na internet. Porque eu tenho certeza absoluta que o ser humano, na grande maioria, talvez uma pequena fração, não. É que, sei lá, psicopatas ou pessoas do mal mesmo, se se depararem com alguém passando uma dificuldade, o primeiro instinto é ajudar, não debochar. Eu vi uma cena onde tinha um carro ilhado e um cara estava com uma caminhonete grande, um cara com um poder aquisitivo maior, podia passar. Ele desceu da caminhonete dele e foi lá ajudar um senhor que estava num gol, para tirar aquele gol que estava todo inundado. E assim foi. O cara e foi uma outra pessoa que estava passando próximo, estava se molhando também, foram lá ajudar. Então, cenas assim é o que a gente vê. Então, por favor, gente, não deem crédito para muita coisa que você lê na internet. Observe o mundo real. E o mundo real é bom. As pessoas são boas. Infelizmente, a gente vai olhando para perfis.